Essa é pra você que quer melhorar seu marketing, ganhar mais tempo, ter mais produtividade e expandir sua criatividade. Até essa sexta-feira, o Guia Fotografia e Grupo VIP, uma iniciativa voltada para a inteligência artificial, está com o valor de 2023. Ou seja, vai ter virada de preço a partir do sábado. E fica aqui o convite pra você entrar nessa iniciativa que é muito mais do que um e-book. Começou com um e-book, que tinha 150 páginas, e agora já na oitava versão tem 320 páginas. O que isso significa em menos de seis meses? Significa que você está atrasado em relação a uma tecnologia que não para de avançar na fotografia e no mundo da imagem. E não é uma coisa que eu estou dizendo só pra fazer você entrar na iniciativa. É fato. As maiores marcas do nosso mercado já estão envolvidas de alguma forma ou de olho nessa tecnologia. Um exemplo, a Adobe. Praticamente toda a estratégia da Adobe hoje, com seus produtos, está voltada para a inteligência artificial. Enquanto isso, você fica esperando alguma coisa acontecer e, na verdade, já está acontecendo. Esse Grupo VIP e o e-book, além das inúmeras ferramentas, os diferenciais pra você utilizar isso, para a criatividade, pro marketing, para a produtividade, você tem cases e notícias que já somam mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para membros. A gente está chegando aí em 160 membros e é um número que vai crescer certamente no tempo. Qual o perfil desses membros hoje do grupo? Fotógrafos de publicidade, retrato, fotógrafos de família, fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas. Do autoral até aquele que nem vive da fotografia, mas é apaixonado pelo mundo da imagem e quer criar coisas novas. Entre as dicas, existem as plataformas pagas e grátis, os cases que estão acontecendo de artistas referência no Brasil e lá fora, muita coisa bacana. Coisas pra você ganhar dinheiro também com essa tecnologia e pra ganhar tempo. Então fica aqui o convite antes do aumento desse valor, que vai passar de R$ 97, você paga uma vez pra entrar e ter acesso a tudo isso, vai pra R$ 147. É o primeiro de vários aumentos e ajustes que eu vou fazer durante o ano por uma razão simples. Tem muito conteúdo, tem valor real e vai ter mais valor. Então tá na hora de ter esse ajuste, não é só um e-book, é na verdade uma iniciativa que congrega. Então conteúdo, informação exclusiva e os membros ali participando também. Então fica aqui o convite só até essa sexta-feira no valor antigo e depois virada de preços. Amanhã, sexta-feira, dia 15, é dia do consumidor. Então tem essa vantagem antes do aumento do preço, mas também tem a semana do consumidor que eu fiz como uma oferta especial, né? Pensando nessa semana, do Super Combo. Em que você adquirindo o plano de marketing em 2024 e também ou participando do N-Foto, você comprando um, ganha três produtos. Um plano de marketing personalizado pra você, com direito até a reuniões online pra te ajudar nessa parte. A ferramenta do N-Foto, que é uma comunidade, um grupo, em que nós temos ali quase 90 horas de conteúdo exclusivo, uma série de notícias sobre inovação, inclusive sobre inteligência artificial, mas não é focado só em inteligência artificial e traz notícias sobre essa nova fase de valor da fotografia. Então fica o convite pra você aproveitar essas vantagens, tanto da Semana do Consumidor, mas sobretudo aqui pra destacar o fotografia, a inteligência artificial, essa iniciativa que eu criei a partir do meio do ano passado e que eu tenho certeza que vai adicionar valor pra você. Pra participar, você pode me mandar uma mensagem ou simplesmente comentar aqui nesse conteúdo, pode me mandar mensagem direta e no meu site também, em fibaileosaldanha.com tem mais informações. Obrigado e até a próxima!